Estamos começando hoje o festival, e para nós, a dança do Estoraueste, é um momento de celebrar uma alegória de 20 anos de militância nas barras das comunidades, e o foco é o que deve ser a vida. E eu sempre penso que o mais importante desse momento são os encontros, que são os encontros que nos alimentam para a gente poder estar criando, a gente estar continuando juntos. E eu acho bonito que o festival, que a gente pensa isso que vem procurando, é essa questão da democratização, que a gente se preocupa em ter acesso e dar acesso, mas de qualidade, no conteúdo, e de forma realmente mais dilatada, mais ampla. A gente tem que participar do compromisso da Coelso, que tem essa sensibilidade de apostar em projetos tão democráticos, tão culturais e conceituais. Isso vem desde o movimento da Coelso, porque ela está implantada dentro do movimento de sustentabilidade e desenvolvimento. Não é só pelo marketing, não é só através da mata e da propagação. Então, gente, bom espetáculo para vocês, tá bom? Boa noite. Obrigada. 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 Tchau, tchau. 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 Acreditar nessa busca pelo diálogo do som com a coluna, escutar o outro, sonar junto. Tchau. 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 e Paracuru. Múmia, Múmia, Múmia! Múmia, Múmia! Múmia, Múmia! Múmia, Múmia! Múmia, Múmia, Múmia! Múmia, Múmia! Múmia, Múmia, Múmia! Múmia, Múmia! Múmia, Múmia! Múmia! Múmia, Múmia! Múmia, Múmia! Múmia! Múmia!